Bom, a partir do momento que você pareou a sua fechadura idlock bio ou idlock senha com o seu celular, você vai ter acesso a esse dashboard, a essa tela inicial, onde eu vou passar rapidamente aqui. Você pode abrir remotamente, remotamente é 15 metros de distância, devido ao range do Bluetooth. Você pode criar usuários, aqui eu criei só um usuário, apenas para efeitos de teste. Aqui você tem acesso a criação de códigos aleatórios, então aqui você pode gerar senhas que não são personalizadas, porém, permitem que a partir do momento que a pessoa acessou a sua fechadura, ela começa a decrementar em 5 minutos, ela expira, para que você não tenha que ficar gerenciando, é para casos de emergência, por exemplo. Você pode criar aqui, então seria como se fosse um e-token, você pode verificar aqui os relatórios de acesso, essa aqui já tem algumas coisas de teste, e nas configurações de personalização, aqui você vê a quantidade de autonomia das pilhas, número de senhas cadastradas, uma de 500, número de registros, então 14 de 10 mil, que é o histórico que ele armazena, modo não perturbo que a gente já vai verificar. Posso verificar aqui também senhas aleatórias, então eu posso digitar diversos números, e a senha correta no início ou no final, isso para desviar a atenção das pessoas que estão tentando observar a sua senha. Eu posso também utilizar aqui o fechamento automático, aqui está fechamento automático, vocês viram que a hora que eu encostei a fechadura, ela trancou. Posso regular aqui o volume da fechadura, tudo no aplicativo, atualizar firmware da fechadura, com novidades aí, a fechadura pode receber atualizações, e também restaurar de fábrica, então fiz algumas alterações, não estou contente com as funções, eu tenho muitos números, muitas senhas para apagar, posso restaurar de fábrica e recomeçar novamente. Aqui, se eu digitar a senha, ela faz a abertura normalmente, 1, 2, 3, 4, é uma senha que eu criei aqui no aplicativo. Se eu ativar essa função aqui, não perturbe, o que acontece? Todas as vezes que eu pressionar esse botãozinho aqui, depois que a fechadura estiver trancada, vamos só reproduzir aqui, ela aberta, trancou, eu seguro esse botãozinho aqui por 3 segundos, 1, 2, 3, você vai ouvir esse sinal que ativou o modo não perturbe, que ele está ativado aqui no aplicativo, então eu habilitei essa função, agora, se eu digitar a minha senha, mesmo que ela esteja correta, ela não libera, teria que tocar a campainha para alguém pelo lado interno liberar, óbvio, para ela ter sido habilitada, alguém estava pelo lado interno para fazer essa liberação, essa habilitação, uma vez aberta, ela já automaticamente desabilita a função no perturbo, se você quiser ativar, você vai ter que segurar aqui propositalmente por 3 segundos, se não, ela volta normal, volta a abrir normalmente. Normalmente.